Condutores, vamos procurar responder uma dúvida de muitos, mas de muitos mesmo, inclusive de muitas pessoas que já são habilitadas e alguém com algum vício foi lá e ensinou essa pessoa a manobrar em vaga apertada. Quando você está em vaga apertada, está lá o aluno, está lá o condutor, novato, fazendo seu comandinho de freio e embreagem. Freio e embreagem, para ganhar alguma velocidade com o carro quase parado e você manter o controle. Freio e embreagem é assim, você acha na embreagem o ponto em que o carro está se movendo, isso em primeira marcha, pisa fundo, passa a primeira, traz até o meio, acha o ponto em que o carro está se movendo. Como eu vou saber? Trouxe até o meio, sem tirar o pé do freio, você ergue pouca coisa. Se achou o ponto certo, o carro já está se movendo, você só coloca o pé no freio. Para o carro andar, solta o pé do freio. Para o carro parar, pisa o pé do freio de novo. Quando você está manobrando em vaga apertada, é assim que você tem que fazer. Mas aí... Tem muito marido, muito condutor experiente, que diz que a pessoa tem que fazer assim, ó. Acelerador constante e embreagem. O acelerador pisando, como se pisasse numa casquinha de ovo, só para encher o motor do carro, não é para ele andar absolutamente. E a embreagem pisando, para fazer um efeito neutro. O que significa efeito neutro? O acelerador manda andar e a embreagem abaixa para ele não sair. Aí você tem movimento no carro. Quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é quando o carro fica paradinho. Quando você solta a embreagem, o carro anda. Quando você pisa na embreagem, no ponto certo, o carro para. Agora, não façam esse tipo de comando, o balancinho, em vaga apertada, que vocês vão se arrepender. Você está aprendendo a dirigir. Você ainda não tem a sensibilidade dos pedais, na pisada dos pedais. Você não tem a prática que outra pessoa tem. Então, se você for tentar tirar um carro de uma vaga apertada, fazendo balancinho, se você errar o mínimo, primeiro que não devia nem começar a fazer, que é arriscado. Isso aqui, no máximo, você vai usar para sair com o carro. Quando você está saindo, que você tira o pé aqui, na saída com o carro e põe para lá, de certa forma você está fazendo balancinho. Você está fazendo um movimento aqui para poder sair. Começa a acelerar primeiro e solta depois. Numa vaga apertada, você precisa de comando de freio e embreagem. Freio e embreagem. Esquece essa porcaria dessa tremidinha. É o seguinte. Pé no freio. Achou no meio pedal o ponto em que o carro começa a se mover? Ótimo. Se você errar alguma coisa aqui, você tem o apoio do pé do freio. Ah, eu errei. O carro deu um movimento a mais. Pé no freio. Para que você possa executar todos os movimentos de volante. Não faça manobra em vaga apertada desta forma. Evite manobras desta forma. Ok? Principalmente com o carro, ainda que sem velocidade. Não faça. Se você errar um milímetro aqui, você bate no carro do lado. Se você bate numa pilastra, você atropela uma pessoa. Manobra em vaga apertada é aqui ó. Freio e embreagem. Freio e embreagem. Márcia, como o carro vai andar? Numa manobra de vaga apertada, o carro tem que andar o mínimo. Centímetros. Então, você vai obter essa velocidade no pedal de embreagem. Levanta um pouquinho, o carro começa a se movimentar. Levantou demais, ele vai se movimentar mais brusco. É questão de controle de sensibilidade de pedais. Levantou. Está o carro se movendo rapidinho? Beleza. Pisa no freio. Para cada vez que você tiver que virar o volante. Depois que você virou o volante, de acordo com o que a imagem do retrovisor está lhe mostrando. Você alivia o pé do freio, solta um pouquinho o pé da embreagem. Ou às vezes nem precisa soltar, já está no ponto certo. O carro movimenta-se para trás ou para frente. Questão de segurança acima de tudo.